É, meu parceiro Rubro Negro, e hoje tem novidade sobre reforços, tem novidade sobre Thiago Maia, vou comentar também sobre Felipe Luiz, tá, Nação Rubro Negro? Tem algumas coisas a detalhar sobre o Felipe Luiz, também tem uma fala aí, né, mais uma vez, né, a mídia querendo atormentar o dia-a-dia do Flamengo, o trabalho do técnico Jorge Jesus, que mal estreou, e o nego já tá falando, o cara já tá causando um fuzuê danado nessa mídia aí, vou comentar sobre isso, sobre Rafinha também, e muito mais, meu camarada, então, ó, assiste esse vídeo até o final, não pule nenhuma parte sequer, tá, meu parceiro, e ó, é claro, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações, e obviamente, deixa o like pra tá fortalecendo aqui o canal, Mengão, ou melhor, vai deixar o like? Então toca aqui. Tocou, meu parceiro? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, eu queria parabenizar e deixar minhas palmas aqui, tocantins inteiros para o dirigente do Flamengo, o senhor Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Pra quem não sabe, o Rafinha deu uma entrevista aí ao Esporte Hipertacular, quando ele disse por que assinou com o Flamengo, ele disse que assinou com o Flamengo porque o Flamengo é simplesmente o maior clube do Brasil, e também disse que o Marcos Braz foi imprescindível, imprescindível, né, assim que se fala, para sua contratação. Ele expôs que o dirigente do Flamengo largou a sua família no ano novo só pra negociar pessoalmente com ele. E isso foi uma das coisas que mais convenceu a Rafinha a estar assinando com o Flamengo. Pois é, né, e dizia que o cara era amador, que não ia dar certo no Flamengo. Pois o Marcos Braz, se você não sabe, era o vice-presidente de futebol do Flamengo em 2009. Uma coisa que a galera não sabe também é que Petkovic, um dos heróis da conquista do Flamengo em 2009, treinava em separado do elenco. E foi o Marcos Braz que chegou lá e colocou o Petkovic de novo no elenco principal. E o resto, vocês sabem, é história. Flamengo campeão brasileiro de 2009. Acredito eu, um dos erros da gestão do Bandeiras Melo foi justamente não ter um cara como o Marcos Braz, o cara que tem a linguagem dos boleiros e conhece o mercado da bola. Não adianta só ter grana, meu parceiro. Você tem que ter o traquejo ali pra conseguir seduzir o jogador pro teu time. E foi isso que o Marcos Braz fez com o Rafinha. Então, Marcos Braz! Tamo junto! E, nação, vocês sabem quem fez o gol da vitória da Colômbia diante do Paraguai ontem? É, Gustavo Coejar meteu o gol, sabe ninguém? Gatito Fernandes! Até nas seleções do Flamengo ganhando o Botafogo, né? Fico feliz pelo colombiano. Mas, ó, vai sair do Flamengo. Ilumbra com isso aí não, mas vai sair do Flamengo não, meu camarada. Ó, agora chegou a hora da pauleira, tá, nação? Chegou a hora da pauleira. Vão comentar aí sobre o Zinho, né, Zinho? Ê, Zinho! Mais uma vez falando um besterol na Fox, né? Fox ou for Fox? Abre aspas aí para o Zinho. Uma coisa boa para o Jorge Jesus é que vão ter que ter paciência com ele. Fizeram movimento via internet e veículos de comunicação para derrubar a Belbraga. Teve companheiro da imprensa, inclusive, acusando as pessoas do mesmo segmento. Eu fui um dos acusados. Isso é falta de ética. Agora vem o Jorge Jesus. Então vão ter que engolir. Ter que ter paciência com o cara. Vai ter que esperar. Primeiramente, Zinho, discordo plenamente do senhor quando o senhor fala aqui que fizeram movimento via internet e via veículos de comunicação para derrubar a Belbraga. O Abelbraga se derrubou com as próprias pernas. Primeiro que foi ele que pediu para sair do Flamengo. Ninguém nem metiu ele. E segundo que ele vinha fazendo um péssimo trabalho no Flamengo. E não faltou paciência, não. Porque ele ficou praticamente seis meses no clube. Em vez de evoluir do ano passado para cá, o time do Flamengo evoluía em relação ao que jogava no ano passado. No ano passado, o Flamengo era uma das melhores defesas. Um dos times menos vazados do campeonato brasileiro. E de lá para cá, o time passou a ser um dos clubes mais vazados entre os clubes da Série A. E não venha dizer que o time enfraqueceu porque o Paquetá saiu, não. Porque se fortaleceu. Veio jogadores qualificados como Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Bruno Henrique. Então isso aí não é desculpa, não. O time se enfraqueceu porque tinha um treinador fraco, como seu amigo Abel Braga. E foram as atuações ruins do Flamengo, junto com as entrevistas infelizes que ele dava após os jogos, que ele saiu do Flamengo. Dizendo que perder é normal. Irritando a torcida do Flamengo. Estão colocando Arrascaeta para jogar só porque a torcida pedia e clamava pelo Arrascaeta em pleno Maracanã. Quase foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Ah, passou em primeiro. Se a gente tomasse o gol do Penharon lá em Montevideo, a gente estava eliminado de novo, meu camarada. Falando sobre Beira Rio, que prefere Beira Rio do que Maracanã. Perdendo um jogo ridículo para as galinhas monotítulo. Quando o Flamengo tinha superioridade numérica em campo desde o final do primeiro tempo. Então foi isso tudo que fez com que o Abel Braga pedisse o bonezinho dele e tocasse a gaita dele em outro canto. Então não me venha me dizer que foi a torcida do Flamengo que derrubou o Abel, não. Obviamente, a torcida estava irritada com as atuações do time. Inclusive, aquela contra o Sintético Paranaense foi a gota d'água. Quando o time do Flamengo ganhou a partida só por causa da individualidade de seus jogadores. Então, meu amigo, ele tropeçou sozinho. Ninguém derrubou ele. Até porque, como eu falei, ele pediu para sair. Agora, outra coisa, seuzinho. Que negócio é esse você falando que a gente vai ter que engolir o Jorge Jesus? Uma fala, de certa forma, até pejorativa. Ih, vocês agora vão ter que engolir o Jorge Jesus. Qual o problema da mídia com o cara? Só porque o cara é estrangeiro e está demonstrando ser um baita de um treinador só nos primeiros treinos? Inclusive, eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu com o Jorge Jesus no domingo. O Jorge Jesus passava ali pela Orla da Zona Sul com o seu motorista. Quando passou ali pela sede do Flamengo, ele ficou encantado ali com a sede do Mengão lá na Gávea. E pediu para o seu motorista parar ali que ele queria entrar para conhecer. Inclusive, conhecer o gramado que o Flamengo vai jogar no sábado contra o Madureira. Ele entrou lá na Gávea, na sua folga. Olhou toda a estrutura. Inclusive, olhou o gramado que o time vai fazer esse jogo treino contra o Madureira. E já criticou. Falou que tem que melhorar o gramado para que o time desenvolva o melhor futebol nesse jogo treino. Ou seja, até na folga o cara está trabalhando, meu amigo. Isso é ser detalhista. Isso é ter foco no seu trabalho. O cara fica preocupado com todos os fatores. Em campo e extra campo. Aí, no outro dia, vem aquele outro lá, o Eugênio Leal, falar que ele não tem nada que correr com os jogadores. Quem tem que correr é o jogador, que se ele quiser correr, ele coloca a blusa do Flamengo e entra em campo. Ou seja, a mídia está no desespero absurdo já para derrubar o Jorge Jesus. Sendo que o cara nem estreou, meu camarada. Seuzinho, espera o cara estrear. E você critica ele, pelo menos, né? Porque está ficando descarado esse desespero. Apesar que vocês não vão ter chance nenhuma de criticar o cara, não. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um excelente trabalho no Flamengo. E seremos campeões de alguma coisa nesse ano. E, ó, eu estou de olho em vocês. Eu coloco na minha TV aqui, ó. Fox Sport, SPN Sport TV. Eu assisto mesmo. Porque se vocês falarem besteira, vou descer a linha, vou descer o porrete aqui no canal. Porque aqui eu passo informação do Flamengo, passo notícia do Flamengo. Mas eu estou aqui para defender o Flamengo também. Porque eu sou torcedor do Flamengo acima de tudo. Eu faço trabalho de jornalismo para trazer informação para vocês. Mas eu também sou torcedor igual a vocês aí que estão me assistindo. Então eu não sei de forma nenhuma ter essas pessoas aí querendo prejudicar o Flamengo. Não, desculpa aí, pessoal, o desabafo que eu fico revoltado. E eu estou de olho nele. Que se falar, vai descer, vou descer a linha aqui. Ah, eu, hein? Todos os jogadores do Flamengo elogiando o trabalho do cara. Inclusive o Bruno Henrique falou que os treinamentos dele... Bruno Henrique, para quem não sabe, jogou no Wolfsburg da Alemanha. E ele falou que o trabalho tático, o treinamento do João Jesus é igualzinho ao que ele teve na Europa. Ou seja, é um trabalho de qualidade. Aí me vem esses caras aí querer criticar o cara, sendo que o cara nem estreou. Ah, eu fico bolado mesmo. Desculpa, gente. Só uma informaçãozinha agora aí sobre o Felipe Luiz. O Barcelona, que estava interessado na contratação do atleta, acaba de desistir. E agora abre mais as portas ainda para o Flamengo estar se acertando com o jogador. Mas vale ressaltar que o Lyon da França também tem interesse nessa contratação. E a resposta aí do Felipe Luiz estava marcada para sair hoje. Mas vamos aguardar aí os desdobramentos. E se sair, eu passo a informação aqui para vocês. Sendo feliz ou triste? Triste não. Até porque o Flamengo é maior que tudo e que todos. Nação, vocês sabem que no ano passado se especulou muito a vinda do atacante irlandês Ryan Babbel para o Flamengo. E acabou que o Flamengo não fechou com ele e fechou com o Vitinho. Pois é, o que acontece agora é que o contrato do Ryan Babbel com o seu clube, né? Que é da Premier League, o Fulham. Se encerra no meio do ano, dia 30 desse mês. E pode ser uma oportunidade de mercado para o Flamengo estar comprando esse atleta. Ele tem 32 anos de idade e o seu valor está expulado em 5 milhões de euros. Mas se o Flamengo quiser, pode estar contratando o jogador gratuitamente. Porque o seu contrato com o clube inglês vai se encerrar. Você apostaria em Ryan Babbel? Deixa aí nos comentários. Nação, eu vi muita gente falando aí que o Trauco vai para o Internacional. O Inter demonstrou interesse no Trauco, que agora o Guerreiro está lá. Gente, não tem nada, tá? Muita gente especulando o empréstimo do Trauco para o Internacional. Mas o empresário do jogador negou o contato. Diz que até o momento ele continua no Flamengo. A única proposta que o Trauco tem para sair do Flamengo é do Stade Rans da França. Como todos vocês sabem, um contrato do jogador com o Flamengo se encerra no final do ano. E a expectativa é que não haja renovação, até porque o Flamengo está buscando outro lateral esquerdo. Falando em lateral, a prioridade de reforço para o Flamengo nessa janela é para a sua defesa. É totalmente improvável que o Flamengo contrate um atacante. Não que não vá contratar, mas a prioridade é defesa. Tanto laterais e zagueiros. Até porque acredito eu que esse seja o ponto mais frágil do Flamengo. O ataque é preciso de alguns jazustes ali, mas a defesa realmente ali, às vezes, fica meio complicado, né? Não que a titular seja ruim, mas vou ter que pôr o time em reserva. E aí vai ter que contar com Pará, Rodinei, aí complica geral, né? Informaçãozinha agora sobre o Thiago Maia. Todo mundo sabe que ele quer vir para o Flamengo. Ele quer vestir o manto rubro-negro. Inclusive, ele é flamenguista. Ele declarou isso numa rádio lá de Roraima e cava toda hora aí nas redes sociais que quer vir para o Flamengo. O Flamengo fez uma proposta ao Lili para ele vir por empréstimo para o Mengão. Mas o Lili descartou na mesma hora essa proposta por empréstimo e disse ao Flamengo que só aceita se for venda. O valor que os franceses pedem pelo atleta gira em torno de 8 a 10 milhões de euros. E acredito eu que nesse valor aí o Flamengo não vai chegar. As negociações seguem em andamento e em breve eu trago mais informações sobre aqui para vocês. Bom, nação, essas foram as informações do Flamengo. Se inscreve no canal, acione o sininho da notificação e, obviamente, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.